Salve, salve rapaziada! Bom, depois de muitos pedidos aí, resolvi estar trazendo o meu emulador de novo. Vou estar mostrando todas as minhas configurações, acessibilidade, DPI, otimização que eu uso e tudo mais. Então, bora lá! Eu vou estar deixando aí nos comentários esse link aqui, que vai ser o link direto para baixar o emulador. Que é o MSI da E4VX, essa versão aqui. Então, só abrir o link aí e clicar para baixar. Já está baixando aqui, rapidão baixa. E por enquanto eu vou estar mostrando o meu DPI, né? Eu estou usando 750 de DPI, com multi-polling rate. E o meu mouse também, para quem pergunta é esse daqui, G403, da Logitech. Ponteiro do mouse, eu estou usando desativado, no quinto pino. E é isso. Tem muita gente que me pergunta também, tipo, otimização que eu faço no meu computador. Eu vou estar mostrando aqui o básico, assim, que eu acho que tem que fazer. Que é só apertar aqui, ó. O símbolo do Windows e a letra R no teclado. Aí vem aqui e escreve MS. Config. Aí vem aqui, ó. Opções avançadas. E marca essa caixinha aqui, ó. E aqui, vai mostrar o símbolo do computador. Você deixa o maior. No meu caso aqui é 6. Então eu deixo 6. Dá um OK, aplica e dá OK de novo. Aí vocês vão reiniciar o computador aí. Já era. E outra opção boa também é vir aqui, ó. Na pasta. Aí vem aqui, ó. Este computador. Propriedades. É, aqui, ó. Configurações avançadas. Aí vem aqui. Configuração. E deixa essa, marca essa opção aqui, ó. Ajustar para obter o melhor desempenho. Aí clica nela. Eu gosto de deixar essa opção marcada. E mostrar a miniatura. E é isso. Vou dar o OK. E a otimização básica que eu faço no computador é isso. Aí tem uma otimização que eu faço mais avançada. Que é nesse vídeo aqui, ó. Desse cara, ó. Eu vou estar deixando aí também tudo aí certinho no comentário. Do canal daqui, ó. Do Xerife Tech. Só vocês verem esse vídeo aqui. Vai falar pra vocês baixar um programinha. Mas é só baixar. E fazer o que ele mandando um vídeo. Eu só faço essa otimização. Da básica aí que eu falei. E essa do vídeo. E é isso. Vamos embora aqui. Tá instalando o emulador. Só extrair a área de trabalho. É só abrir aqui. Aí, rapaziada. Já instalou. Você clica aqui, ó. Aqui em abrir. Aí abre aqui na área de trabalho. Já vou estar configurando ele aqui logo. A resolução que eu uso é essa aqui. 920. Que é do monitor. E 240 de dpi. Aqui agora no engine. Eu coloco personalizado. 5 núcleos. O meu tem 6. Eu coloco 5. E aqui eu deixo em 8GB. Aí ativo a taxa de FPS alta. E eu ativo essa daqui também. Aí muita gente pergunta como que faz pra bugar o FPS. Primeiro você coloca aqui, ó. 90 FPS. Aí reiniciei o emulador. Aí tipo, no caso, quando eu já tiver baixado o Free Fire e tal. Você só entra no Free Fire lá e coloca aqui. Coloca o meu máximo aqui. No caso é 450. Aí só fez isso aí e já bugou o FPS. Aí aqui agora. Avançado. Eu deixo no Asus ROG 2. Eu acho que eu tô dando dúvida, né? Instalva. E já era. Se eu já tá ativando a opção da placa de vídeo aqui. Vocês abrem o regedit aí, ó. Quem tiver a placa de vídeo, né? Aí vem aqui nessa opção. Software. Aí vem nessa opção aqui, ó. Aí config. E procura Force Dedicate de GPU. Só abrir. Colocar o número 1. Dá OK. Já pode fechar. Eu vou tá baixando o Free Fire aqui. Eu uso o da Play Store mesmo. E já volto. Aí rapaziada. Já baixou aqui. Já entrei também. Então eu vou tá mostrando aqui minhas configurações. Estão certinho. Meu root e tal. Bora lá. Eu já vou desativar essas download aqui. Senão fica baixando toda hora. É só pausar já era. No caso aqui eu já... Só clico aqui pra baixar. Mas como eu tô gravando eu vou tá... Construindo aqui do zero. Acessibilidade aqui eu deixo tudo zero. Um gráfico bota no outro. Auto. Grilho. Auto FPS aqui. Só eu deixo tudo no baixo aqui. Porque senão fica estourando. Pronto. Bora aqui pro... Pro hood logo, né. Eu só uso esse... Mudar de arrapto de arma aqui. Eu deixo ligado. Slot duplo. E... Só. E sem sangue. Pronto. E eu desativar o ledinho também. Aí aqui agora no root. Eu deixo tipo o root padrão mesmo. Eu só... Só diminuo o tamanho. E a opacidade depois. Mas é tudo padrão. É, rapaziada. O root do uso aí é basicamente esse aqui. Padrão. Normal. E vou mostrar o mapeamento agora. O mapeamento no caso eu vou importar aqui. Porque eu já tinha salvo. Eu só vou importar aqui, ó. Mas eu vou estar mostrando. É... Eu troco de arma aqui no 1, 2, 3. Padrão. Coleto no FG e H. Tudo padrão. Agacho no Shift. Aí o aloque eu tô usando no Ctrl. Mudo de arma rápido no E. E eu suspendo no Alt. Basicamente isso. Agora aqui minha acessibilidade que eu to usando, ó o campo X que muita gente pede é 80, aí o Y é 60 Aí acessibilidade X, eu to usando 1,35 e a Y é 0,7 Ajuste o padrão e é só, e aqui 0 Basicamente é isso aí minha Sense, é só salvando Aí no caso, muita gente tem dúvida também de como faz problema do parar de crachar, né? É só se limpar na Ilha do Rolê, só abaixar aqui rapidão A gente vai na Ilha do Rolê Aí aqui, ó, vocês vão virar pra cá, ó, tem um pneu ali, ó Só vocês virarem no pneu e pular o pneu, já era? Aí mesmo o jogo no Crash, mas... Aí só pulou, aí quita E aqui coloca no suave Aí já era, agora eu jogo desse jeito aqui, né? E... eu só bugo o F11 que eu vou estar mostrando aqui agora também Aí tá bugando o F11 aqui, ó Eu ativo essa opção aqui, controlando a tela E ativo essa opção aqui, ó, fixar no topo Aí pronto, tá aparecendo essas mapeamentos aqui, ó, tá vendo? Aí vocês vão fazer o que, ó Vocês vão botar o jogo tela cheia Aí vai tirar e colocar de novo em tela cheia rápido Só que rápido, né? Aí, ó, aí foi E é isso, eu jogo assim, desse jeito Eu só esqueci de aumentar o FPS aqui Deixa eu aumentar aqui Aí pronto Um bugou, eu jogo desse jeito aqui E é isso Aí, é isso, rapaziada Essa daí é minha Sense Minhas configurações Espero que tenham gostado Se inscreve no canal e deixa o like, valeu! Ah, rapaziada, quase que eu esqueci, ó Essa opção aqui, agora eu tô deixando ativada também, ó Propriedade do emulador Compatibilidade Aí aqui, ó Eu tô deixando ativado e sistema E aqui eu desativei Aí eu tô deixando assim, desse jeito Pra mim tá bom assim E é isso Valeu! E aí